Oferecimento Samel Planos de Saúde Apamóveis, pensou imóveis, pensou Apamóveis GBR Componentes da Amazônia Clínica Mais Vida, Clínica Médica e Medicina Ocupacional Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas Um grande e forte abraço a cada um de vocês Quero mandar um grande abraço para a dona Joaquina Ao pessoal do Alvorada ligadinho conosco Quero mandar um grande abraço Olha, ficar feliz porque a nossa produtora Daiana Albuquerque está de volta Depois de uns dias aí de recuperação Muito obrigado pelo apoio de sempre E claro, a você que está conosco em todas as nossas iniciativas Eu gosto sempre de dizer gratidão Um forte fraternal abraço a cada um de vocês Estamos chegando ao final da semana Estamos aí muito contentes porque a repercussão Do curso do Flávio Almendra foi sensacional Amanhã é o dia Hoje você ainda tem tempo de se inscrever R$ 150,00 Um investimento que pode de repente mudar a sua vida Principalmente na perspectiva Você que é atleta Você que é professor Você que é mestre de lutas Vai aprender com o melhor do Brasil Flávio Almendra Aqui mesmo no CTHD da TV Mascate Você sabe que o nosso CT é sensacional Então amanhã o curso acontece Mas você ainda tem tempo de se inscrever São R$ 150,00 E claro, você vai aprender com o melhor do Brasil Esse cara manda muito bem E lembrando, vai ser aqui mesmo no CTHD Você vai conhecer o nosso espaço Que é sensacional Então dá tempo R$ 150,00 E amanhã nós estaremos aqui no CTHD Para aprender com o melhor Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já Com mais Megafight MFC 25 Especial Vamos e voltamos O que é o nosso CTD da TV MFC 25 Especial O que é o nosso CTD da TV MFC 25 Especial Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Começou o festival do menor preço Apa Móveis Roupeiro com portas deslizantes por R$ 899,00 Cama box casal apenas R$ 499,00 A Apa Móveis tem atendimento caprichado E a sua economia é garantida Kit cozinha seis portas por R$ 399,00 Ventilador de mesa por R$ 139,00 Só R$ 139,00 Leve no carnê ou cartão sem entrada Apa Móveis Aqui você economiza mesmo Manaus que cresce e todo dia muda É o trabalho da Prefeitura A Prefeitura avança com força total No mutirão de limpeza que ocorre nos conjuntos Viver Melhor 1 e 2 São ações de capinação nas ruas Retirada de entulhos Barrição Paisagismo E pinturas no canteiro central Não somente eu, mas todos os moradores Nós estamos felizes Feliz por esse presente Que nós estamos sendo presenteados Um sonho realizado É o trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente O desempenho da Samel na pandemia Criamos e doamos a Cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar Quatro aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao Estado e municípios Além dos resultados altamente positivos e satisfatórios Com as pesquisas da Proxalutamida E na luta pela vida Fomos além Samel O cuidado que a sua saúde merece O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus Estão somando forças para melhorar a qualidade de vida dos manauaras Mais de 10 mil ruas serão recuperadas pelo Asfalto a Manaus Um programa que além de cuidar da nossa cidade Gera emprego e renda Serão 31 frentes de obras Com projetos de infraestrutura Mobilidade urbana Meio ambiente E desenvolvimento econômico Quando junta governo e prefeitura Dá certo Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Estamos de volta com o programa Mega Fight MFC 25 Especial para você Você está acompanhando aí Um trabalho bacana Desde o dia 24 de fevereiro Começou assim E já estamos chegando aí Quase ao final Dia 8 de julho Duas finais Dois títulos aí em disputa Dois cinturões e mais 2 mil dólares São quatro atletas Buscando aí um lugar ao sol Repercussão nacional e internacional E claro Você ligadinho conosco Se inscreve no canal É importantíssimo Porque nós temos prêmios E para você ganhar esses prêmios Você tem que estar inscrito no canal Vai lá Se inscreve Se tiver vermelho embaixo Você se inscreve no canal Fica ligadinho Clica no sininho de notificações E manda ver Porque só ganha o prêmio Quem está inscrito no canal Vamos para mais uma luta Mais uma luta Dessa etapa Que já deixou aí saudade Já estamos nos preparando Para o dia 8 de julho Eduardo Ribeiro E o Levi Ronieri Mais um porradão Muita ação Muita emoção Para você Aqui na TV Mascate Um forte abraço a todos Amanhã Não esquece Amanhã tem curso Do Flávio Almendra E você ainda pode se inscrever Um grande abraço a todos E até o nosso próximo encontro Ous O que que é isso Já começou Avassalador Aí o Levi Ronieri É o Levi Já impondo o seu jogo Ali de luta em pé É um bom Um bom atleta de Muay Thai Chutes fortíssimos Acredito que a luta Vai se desenhar sim Gilmar Também já sei que não vamos Para o final Do terceiro round Vai terminar antes Pelo jeito É o Eduardo É um atleta bem ativo É É não quer saber De aguardar não Parte para cima Combate bastante acirrado Até o momento Gilmar Tá encaixando aí É golpe lá e golpe cá Não tem golpe sem troco Fernando É o Levi tem uma boa postura Né Bloqueia bem os chutes É Soca bem De maneira bem Reta Golpes pesados É Tá um belíssimo combate Até o momento E aquele chute Tá entrando Tá pegando firme Eduardo Ribeiro Tá encaixando Bom golpe Eduardo Ribeiro Tá aí Parou ali Porque caiu o protetor E aí aquela preocupação Né Fernando Tem que parar É Sempre que acontece isso Gilmar O árbitro tem Por obrigação Parar o combate Mais um chute Forte do Levi Ronieri É O Levi tem desferido Bons chutes Baixos Né É O Eduardo Partindo sempre Para cima É Olha esse chute Fernando Exatamente Você pode observar Que o Levi Tá aguardando Ali pra Pra golpear No contra-golpe Ó Sempre que o Eduardo Parte pra cima Com box De golpes retos O Levi Contra-golpeia Olha Essa luta Não vai até o final É uma trocação Franca Luta em cima Como você falou Fernando É Se eu tivesse que apostar Gilmar Eu apostaria Aí no nocaute Com certeza Já já Você vai ver O que vai dar Um lutão Mais um lutão Pra você Mais uma luta Fantástica É O atleta do corner vermelho O Levi Mantém a guarda alta Uma postura É Mais defensiva Né Ele aguarda ali O ataque Sempre do Eduardo Pra contra-golpear Vai acertando O chute Embaixo Chute em cima Tá entrando O chute Olha só Tomou Uma Contra-golpe Fernando É como eu havia dito Gilmar É O Eduardo Tem as mãos Pesadas Tem um bom boxe E o Levi Deu uma recuada Pra poder se recuperar Tá A estratégia O Levi Tem que fazer isso mesmo Girar Tentar respirar É E E Conseguir aí Resgatar o gás Né Mais um lutão Pra vocês Aqui no NFC Olha aí Fernando Vai entrando Aí os golpes Já acertou ali O golpe Eduardo Ribeiro Sensacional Esse primeiro round Gilmar É A luta Era bastante Aguardada Sabíamos que seria Trocação Do início ao fim Mas tá superando Aí as expectativas Que que é isso Quem ganha com isso É você Mais um lutão Aqui No NFC 25 Olha Esse cinturão E esses Esses mil dólares Vão ficar Em boas mãos Mas em boas mãos Mesmo Fernando Não tem jeito É O Levi Tem tocado mais Mas Porém O Eduardo É Acertou Bons golpes Nesse primeiro round Né Teve ali um knockdown Então A luta Tá bastante Parelha Olha Quem tá conosco Na transmissão Meu professor De escola técnica Fernando Almeida Grande abraço Fernando Olha Rapaz Que que é isso Fernando Sensacional Gilmar Sensacional Que paulada O Levi O Levi Arrisco a dizer Arrisco a dizer Que tenha sido Um dos melhores Rouds Do MMA Amazonense Nesse ano Parabéns aí Frank Vamos ao segundo round Vamos à luta Segundo round Ambos os atletas Se respeitando Aí no primeiro momento Né O primeiro round Bastante movimentado É Vamos observar Pra sentir Como cada um Estudo Um pouco mais contido Ante o atleta do Podemos observar Também Tem que descansar Né Fernando Eles lutaram Se entregaram Muito à luta Sim O primeiro round Foi Um round Eletrizante Ambos se entregaram De maneira espetacular É natural É natural que Haja É O O Segundo round Mais contido Pra que Ambos os atletas Possam recuperar Ali o fôlego Você vai vendo Conosco A quinta luta De hoje Eduardo Ribeiro E Levi Ronieri O Eduardo Ribeiro É da CRMMA E o Levi Ronieri Da O X-Union Amazonas Top Team O público Vai à loucura Hein Fernando É A luta Continua Franca É O Levi Até o momento Acertou Os melhores golpes Nesse round Né Mas o Eduardo Continua ali Bastante perigoso Tem as mãos rápidas E leva sempre Muito perigo Ao atleta Levi Do cornei vermelho Essa imagem É linda De dentro De uma das argolas Ali do Do queijo Impressionante E você Que quer fazer E trazer Seu evento Traz Seu evento Para nós Nós estamos Dando mais espaço Dia 13 de junho Tem SCF Naldo Silva Em Manaus Dia 18 Já tem também O Flávio Almendra Com um curso De técnicas De arbitragem Para o MMA Gilmar Ambos atletas Perceberam Que O contra-golpe Tem Sido A melhor Solução Para ambos Então A luta Nesse momento Está bastante Estudada É Um aguardando O outro E A gente Tem certeza Que daqui Para frente No terceiro round É Pode ser que surja A qualquer momento Um nocaute Olha Eu estava dizendo Que eu achava Que não ia Para o terceiro round Mas agora A postura Dos atletas É Mudou totalmente Diminuiu o ritmo Fim Do segundo round E aí Iniciar Sim Tomar-se a frente Dos primeiros Minutos Ali do round E a gente Aguarda É o terceiro round Eu pensei que não chegava Até lá Vamos É porradão Aqui na TV Mascate Esse jamais Será demitido Gilmar Vamos lá Gilmar Terceiro round Os atletas Estudando ali No primeiro minuto Vamos aguardar Para ver Quem vai tomar A iniciativa De buscar o combate E olha que coisa louca Né Fernando Eu falei que Achava Que podia Não ir para o terceiro round E veja bem O que que vai acontecer Se for Para Para a decisão Dos Dos hábitos Que trabalheira vai dar Né Fernando Porque Uma luta Impressionante Exatamente Pode Pode ser que vá Para qualquer um O primeiro round Foi bem parelho Teve knockdown Para ambos os lados Já o segundo round Um espetáculo Você vai vendo Conosco Megafight Champions MMA MFC 25 Mais um lutão Para vocês Gilmar A velocidade Que eles entraram No primeiro round Mas está aí um lutão E quem ganha com isso Somos nós É Mais uma vez O Levi É Utilizando muito Esses chutes baixos Né Que acabam Minando aí A resistência do atleta Machuca bastante Né O Eduardo Se movimenta bem Tem as mãos rápidas Né E Eu acredito que Ele deva continuar Com essa movimentação E tentando tocar Um pouco mais O Levi Tem que tocar Tem que se tocar Porque na verdade É isso que faz A pontuação É isso que marca O ponto Né É isso mesmo Gilmar É Porém o Eduardo Já percebeu Que ao tocar o Levi Ele sempre é rechaçado Com o contra-golpe Né Então não é fácil Para o atleta É Tentar tocá-lo A todo momento Porque ele sabe Que ele vai receber Uma pedrada Do lado de lá Né E esse contra-golpe Pode ser fatal Dos dois lados Exatamente Nós já tivemos Prova disso No primeiro round Quando Ambos É Quase se nocautearam Né Gilmar Olha Tá aí A luta Vai Chegando ao seu final E os atletas Tentando achar A melhor estratégia Sinceramente Não esperava Que A luta Chegasse a esse nível Vai entregar Caiu o resultado Para a arbitragem Mais um golpe Do Levi Roniani É O Levi É Impressionante Né Manteve Essa guarda alta Durante toda a luta O que não é falso Né Fernando Não baixou Não baixou em momento algum Quem é da luta Sabe que Que A certo momento As mãos Pesam Pesam demais Mas ele se mostra Bem preparado Gilmar Aí Vai chegando ao final Desse terceiro round Dessa quinta luta Uma luta Que começou Muito Mas muito Veloz E que vai chegando Ao final Aí De uma forma Mais Tranquila Vamos dizer assim Se é que se pode dizer Que tá tranquilo Numa luta dessa É Gilmar A luta Deu uma desacelerada Né Isso Do segundo round Pra cá Mas não deixa De ser uma boa luta Né Quem tem de luta Sabe que Os atletas Estão se respeitando É devido O alto potencial De nocaute De ambos É e precisa Realmente se proteger Não tem jeito Qualquer vacilo Aí é fatal Você vai vendo NFC 25 Pra você Aqui Na TV Mascate Mais um Lutam Gilmar Estamos chegando Aí no Minuto final É Vamos ver O que que Os atletas Guardaram aí Pra esse Fim de luta É Provavelmente Ambos vão tentar Aí o Tudo ou nada Nesse final Né É o que a gente Espera E aguarda Deixa eu esperar Os 10 segundos A hora que bater Os 10 segundos Eu quero ver Qual vai ser A reação deles Levi Ronieri Com o detalhe Vermelho E o Eduardo Ribeiro Com o detalhe azul 10 segundos É Vão se guardar Não vão pra cima Não Fernando Vão deixar Na mão da arbitragem Olha Portanto Assim vencendo Por decisão Unânime O grande campeão Foi Levi Ronieri É 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 Obrigado.